Primeiro e último bloco da nossa conversa de hoje sobre Diana Taylor, o arquivo e o repertório. Nós estávamos no bloco anterior falando sobre os termos usados na América Latina para referir-se à performance. A performance inclui qualquer dos seguintes termos usados para substituí-la. Teatralidade, espetáculo, ação, representação. Aquela dificuldade de chegarmos a uma apreensão da própria performance em si mesma. Então, nesse ponto do artigo dela, ela vai falar um pouquinho sobre o sentido desses termos na América Latina. É interessantíssimo que ela, quando fala o sentido desse termo na América Latina, ela alude a muitas coisas que são muito semelhantes ao uso aqui no Brasil desses mesmos termos. Vamos começar com teatralidade e espetáculo. Capta um sentido construído e abrangente da performance. Muitas maneiras como a vida social e o comportamento humano podem ser vistos como performance, se estão presentes nesses termos, embora com um valor específico. Então, o uso do termo, acho que eu tenho que esperar um pouquinho mais, porque só a Miles entrou agora, ainda não entrou. A maior parte das pessoas deve ter ido levantado para ir tomar água. Eu também vou fazer assim, eu vou dar um tempinho, mas dá licença um instantinho, eu vou dar um tempinho aqui que eu vou beber uma água que eu estou com a garganta seca também. Até uma boa ideia, né, para poder a gente continuar aqui. Pronto, já estou de volta. Pessoal, também tem que ter um tempinho para pegar uma água, né, porque senão ninguém aguenta. Vamos lá. Então, teatralidade e espetáculo, né, termos que são usados aqui. Capta um sentido construído e abrangente da performance. Muitas maneiras como a vida social e o comportamento humano podem ser vistos como performance estão presentes nesses termos, embora com valor específico. Então, trata-se... Eu gostei muito do movimento que ela faz, que é de tentar entender o uso dessas terminologias. Foi, de certa forma, que eu contei para vocês que eu tentei fazer no curso que eu dei no semestre passado, História e Teoria das Artes do Espetáculo. Eu tentei entender por que existe essa nossa tendência tão... Ainda não acostumei com isso aqui. Essa nossa tendência tão marcante, né, no sentido de... Usar, todas as vezes que a gente quer se referir a alguma performance, alguma atuação diante de um determinado público, a gente acaba recaindo na terminologia espetáculo. Se bem que eu acho que, no caso brasileiro, pelo menos, a gente está cada vez mais vendo esse termo usado para uma finalidade bem específica mesmo, como eu já anuncii aqui. Teatralidade. Teatralidade, para mim, comporta um roteiro, uma configuração paradigmática que conta com participantes supostamente ao vivo, estruturados ao redor de um enredo esquemático, com um fim pretendido, apesar de adaptável. É engraçado porque, se eu penso, por exemplo, nas ações que eu vi do Westerbrook, em São Paulo, alguns anos atrás, eu acho que esse conceito já desmantelava um pouco, né? Assim, o Westerbrook já mexe nas limites da teatralidade, realmente. Seria possível dizer que toda a escrita do século XVI sobre o descobrimento e a conquista reencena o que Michel de Sertot denomina a cena inaugural. Depois de um momento de pasmo, nesse umbral pontilhado de colunatas de árvores, o conquistador escreverá o corpo do outro e traçará ali sua própria história, a construção da cena da colonização. Isso é profundamente teatral. Até porque, vamos lembrar que ali você está na confluência do renascimento. Então, como eu estava falando na aula de História e Teoria das Artes ao vivo, o renascimento é quando se constrói mesmo esse olhar exterior objetivante. Então, por mais que a gente possa pensar que os navegantes que chegam aqui nos anos de 1500 e pouco estavam ainda sob a influência do pensamento, não propriamente renascentista, mas humanista, de qualquer maneira, já estava presente ali esse olhar que constituía as coisas de acordo com agregadas, ajeitadas para ser o teatom, o lugar de onde se vê. Eles viram, acho que é o que ela está falando, o que o Michel de Sertot fala, e eu acho que é verdadeiro. Eles viram o que encontraram como uma cena. E é desse modo, inclusive, que é descrito pelos missivistas, pelo Caminha e por outros. Hans Staden, quando vem capturado pelos índios, depois ele narra as cenas, as cenas são desenhadas, há uma construção de um olhar sobre o colonizado, sobre os índios, principalmente, por parte do colonizador, que é um olhar totalmente a partir dessa premissa de visão, que é a do colonizador. Então, a teatralidade torna o roteiro vivo e irresistível. Em outras palavras, os roteiros existem como imaginários específicos culturalmente, conjuntos de possibilidades, maneiras de conceber o conflito, a crise ou a resolução, ativados com maior ou menor teatralidade. Diferentemente do tropo, que é uma figura de linguagem, a teatralidade não se baseia na língua para transmitir um padrão estabelecido de comportamento ou de ação, porque não é só a narrativa, não bastavam os tropos narrativos que existiam na época, os lugares comuns para você fazer uma narração. você estava diante de uma cena que poderia ser descrita com corpos, corpos que estão com penas sobre si, corpos que estão cobertos disso, daquilo, corpos que emanam tais coisas, etc. Uma iconografia. No capítulo 2, ela diz que surgiu um encontro, que o encontro colonial é um roteiro teatral estruturado de maneira previsível, como que uma fórmula daí ser facilmente repetitível. Tanto é que está sendo repetitível. O roteiro colonial é um roteiro que está encravado nas nossas percepções de país colonizado. A gente está, até hoje, tentando se livrar ou negociando com esse roteiro colonial. Não importa quem reencena o encontro colonial da perspectiva do Ocidente, o romancista, o dramaturgo ou funcionário do governo, no elenco estão sempre o mesmo protagonista sujeito masculino e o mesmo objeto encontrado de pele escura. O protagonista é sempre... Aí você vê o esquema de pensamento dos neofascistas que a gente tem aqui, inclusive, no Brasil. Quem é o objeto encontrado tem pele escura e o protagonista sujeito é masculino. Ele conota uma dimensão consciente, controlada e, portanto, sempre política que a performance não precisa conter. A teatralidade difere do espetáculo por ressaltar a mecânica do espetáculo, concordo com o Gui de Bor, que afirma que o espetáculo não é uma imagem, mas uma série de relações sociais mediadas pela imagem. Isso é muito importante. Uma série de relações sociais mediadas pela imagem. A imagem tem até, de certa forma, a lógica do espetáculo é uma lógica de encobrimento disso. Por isso que ela fala que a teatralidade difere do espetáculo, porque a teatralidade, de alguma maneira, ressalta essa dinâmica, que é a mecânica do espetáculo. O espetáculo é uma teatralidade que não se revela. Portanto, como aponta em outro texto, o espetáculo liga os indivíduos a uma economia de aparências e de olhar que pode parecer mais invisivelmente normalizadora, isto é, menos teatral. Ambos os termos, entretanto, são substantivos sem verbo. Isso é uma coisa que eu acho interessante ela chamar a atenção. Substantivos sem verbo. Teatralidade, espetacular, não é espetacular, que isso é isso, é espetáculo. Espetáculo, teatralidade, são substantivos sem verbo. Eles não deixam espaço para a agência cultural individual, como faz a performance. É uma coisa cabal. Perde-se muito, em minha opinião, quando abrimos mão do potencial para intervenção direta e ativa ao adotar palavras como teatralidade ou espetáculo, em lugar do termo performance. Bom, aqui eu dei uma lavada no peito, porque eu venho falando disso anos e anos e anos. E há razões objetivas para isso. É preciso que a gente insista sempre nisso. Ninguém tem uma implicância contra uma palavra. Trata-se, na verdade, de toda uma formulação, de uma visão das coisas. E aí ela vai falar assim, por que não usar um termo vindo de uma das línguas não-europeias, como o Nahuatl, o Quechua, o Aymara, já que esse termo performance é tão confundido e tal? Uma das centenas de línguas indígenas ainda faladas nas Américas. Aí ela cita o termo olim, depois areitos do Arawak e Aririm, tem muitos outros. Tem termos da gíria mexicana, tem termos que vem... Eu me lembro que eu participei de uma banca de um rapaz da Bolívia, que ele usava um termo que, Titi, da Kuskank, daquela pensadora boliviana, tem muitas possibilidades e tal, se tentou muito isso. Mas, como eu li no início esse trecho, eu não vou ler novamente, é justamente isso, a decifrabilidade ou traduzibilidade já se perdeu, porque o termo performance já foi capturado, eu diria que já foi devorado por nós. E aí, bom, agora chega o ponto em que eu posso falar, então, já do arquivo e do repertório, que é a última parte da minha fala agora. Os bravos, as bravas pessoas que estão aqui resistindo, assistindo até agora, para essas bravas pessoas, eu vou falar dessa questão. Lembra que eu falei ainda agora dos roteiros, o Oswaldo de Andrade, um dos aforismos, que para mim é um verso, do Manifesto Antropofágico, o Antropófago, é roteiros, 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 roteiros. E ela também falou lá dos roteiros, primeiro em relação à teatralidade, e agora que, ao mudar o foco da cultura escrita para a cultura incorporada, que é disso que vai se tratar agora, do discursivo para o performático, precisamos mudar nossas metodologias. Em vez de focalizar os padrões de expressão cultural em termos de textos e narrativas, podemos considerá-los como roteiros que não reduzem os gestos e as práticas incorporadas à descrição narrativa. Ou seja, não se submetem a uma lógica logocêntrica, a uma lógica de uma narrativa. Eu também, aqui, lavei o peito novamente, porque, ao invés de focalizar em padrões de expressão cultural em termos de textos e narrativas, textos e narrativas são formas consagradas de conhecimento da realidade que são estabelecidas a partir de princípios ocidentalizantes, europeizantes. Não é que não haja narrativas nesse mundo performático, como ela está falando, da cultura incorporada, mas esse mundo, as narrativas são narrativas que estão, cujo termo narrativa descreve pobremente o que são, porque são muito mais do que isso, são ações discursivas, discurso do corpo, são performances. Mas eu vou voltar um pouquinho antes e vou ler o outro trecho que ela diz. Meu investimento particular nos estudos da performance deriva menos daquilo que ela é do que aquilo que ela nos permite fazer. Ao levar a performance a sério, considerando-a um sistema de aprendizagem, armazenamento e transmissão de conhecimento, os estudos da performance nos permitem ampliar o que entendemos por conhecimento. Esse gesto, para começar, pode nos preparar para desafiar a preponderância da escrita nas epistemologias ocidentais. Como surgiram nesse estudo, a escrita, paradoxalmente, passou a substituir a incorporação e se colocar contra ela. Quando os frades chegaram ao novo mundo, nos séculos XV e XVI, afirmavam que o passado dos povos indígenas e as vidas que viveram haviam desaparecido porque eles não tinham escrita. Então, todas as práticas mnemonísticas de gravação dessas informações no corpo, elas foram abandonadas, foram interditadas para que a prática da escrita passasse a ocupar esse lugar. Inclusive, a prática acadêmica, a diversidade, isso tudo aqui também está aqui. Nós somos, de certa forma, ao falarmos disso tudo, e eu ao fazer isso tudo, ao fazer essas cenas e tal, eu estou, de certa forma, criando uma excrescência nesse conflito proposital. Eu não tenho condições de resolver isso, eu não vou me transformar nessa cultura incorporada. não foi essa a minha formação, mas eu tenho como criar um curto-circuito nisso, o que a gente está fazendo aqui, de certa forma. O conceito de performance como práxis e episteme incorporada, por exemplo, prática incorporada e forma de conhecimento incorporada, episteme, mostraria ser vital para se definirem os estudos latino-americanos, pois ele descentra o papel histórico da escrita introduzido pela conquista. Como observa, Angel Rama em A Cidade Letrada. Aí é o Angel Rama falando, e aí eu vou aproveitar para responder você, Rafa. O lugar exclusivo da escrita nas sociedades latino-americanas era tão reverenciado que assumia uma aura de sagrado. Até hoje, eu diria. Documentos escritos não pareciam sair da vida social, mas sim ser impostos a ela. Eu estava pensando, quando eu li isso aqui, eu estava pensando no modo como as pessoas são subserventes às determinações jurídicas aqui. Ser impostos a ela e forçá-las para dentro de um molde que não havia sido de modo algum feito sob medida. Embora os aztecas, maias e incas praticassem a escrita antes da conquista em forma de pictogramas e heróglifos ou sistemas de nós, ela nunca substituiu a expressão vocal performatizada. A escrita, apesar de altamente valorizada, era originalmente um lembrete para a performance, um auxílio mnemônico, um roteiro. Então, quando você me pergunta, Rafael, existe encontro completo entre a performance do artista e a sua vida? Eu acho que ela está querendo dizer que todas essas culturas incorporadas, elas tinham esse encontro completo entre a vida e a performance, ou seja, a vida é performar. Porque imagina esse sistema em que você tem uma escrita que é icônica, como é a dos aztecas, maias e incas, praticam uma escrita por pictogramas, por hieróglifos ou por sistemas de nós, que é nós numa corte, coisa assim, que é cálculo, principalmente. Ou seja, não é aí que está o conhecimento. A sabedoria transmitida, principalmente a sabedoria da civilização, daquela civilização, é transmitida principalmente através do quê? Da performance. Então, viver, performar, nesse sentido, é uma coisa só. Ela vai falar mais adiante, por meio do intilili intlapali, a tinta vermelha e preta, como os náuas chamam a sabedoria associada à escrita, os meso-americanos armazenavam sua compreensão do movimento planetário, do tempo e do calendário. Além dos tláquilos, que são esses armazenamentos, especialistas que pintavam os livros, não, perdão, além dos especialistas que pintavam os livros, que eram chamados tláquilos, havia especialistas que os liam, interpretavam, memorizavam e comentavam em detalhes as audiências de não especialistas. Tem uns desenhos do período asteca, por exemplo, que são muito lindos. Eu vi isso de perto no México. O que a pessoa fala sai como essa emanação. Eles concretizavam. Isso é, gente, de chorar, de chorar. Me lembro quando o Adida Cultural da Embaixada do México, o Edmundo Fon, que eu soube outro dia, acho que já faleceu, que foi meu professor, quando eu estava fazendo faculdade, ele contou esse negócio. A gente ficou emocionadíssimo, como soube, que quando eles queriam representar alguém falando, eles faziam essa emanação que parece uma coisa de história em quadrinhos, aquele balão, que você faz a história em quadrinhos e botar um balão, mais ou menos isso. O fulano está falando. E quando fulano falava, interpretava, por exemplo, um texto poético, o balão vinha circundado de flores. Olha que lindo na Uátra. E eu vi, quando eu fui no México, é lógico que eu fui correndo ver essas coisas, queria ver de perto. Isso é efetivamente, olha, e é linda, de uma complexidade extraordinária. Isto é, aquilo era uma civilização que percebia um lugar que a escrita podia ter, que não fosse tomar as formas pelas quais você aprendia o mundo através do corpo. Isso é muito importante. E sem esquecer, evidentemente, que a fala o pensamento está tudo acontecendo no corpo. Outra coisa que a gente frequentemente esquece, não é? Ah, então está, o logocentrismo se separa, é só pensamento, sim, mas o pensamento não acontece flutuando acima do seu corpo, não. O pensamento é aqui, dentro desta cachola, dentro dessa cavidade crâniana. Você não pensa fora daqui, só é possível pensar aqui dentro. Você pode, sim, como McLuhan disse, você pode exteriorizar o pensamento sob formas de livros, de extensões cerebrais diversas, mas o pensamento acontece aqui, dentro da cabeça da gente. Então, o pensamento, ele é incorporado. Trata-se, na verdade, de uma espécie de distorção da tradição europeia, pensar no pensamento como algo exterior ao corpo, à resistência. Ele é parte disso. Quem pensa, pensa no corpo, não há pensamento sem corpo, a não ser numa metafísica, numa formulação religiosa. Aí, bom, tudo bem, o espírito pensante de Deus e tal, etc. Uma das coisas que me encantam no Candomblé é justamente não ter essa dimensão desincorporada, ao contrário. O imanentismo característico, os deuses para conversar conosco têm de vir à Terra e incorporar, entrar nos corpos, ser corpo. Não há possibilidade da conversa, da troca, da transmissão de conhecimento sem o corpo. Isso, todas as civilizações latino-americanas, ameríndias, de que ela está falando aqui, os códices, esses códices que eram escritos, comunicam muito mais do que fatos. As imagens tão densas visualmente transmitem o conhecimento do movimento ritualizado e das práticas sociais cotidianas. Muitos outros tipos de conhecimento que não envolvem nenhum componente escrito também eram passados adiante por meio da cultura expressiva, danças, rituais, rituais, funerais, wehweetlatli, não, deixa eu falar de novo, wehweetlatli, que é a palavra antiga, sabedoria transmitida através da fala e exibições majestosas de poder e riqueza. os escribas eram treinados em uma escola especializada, o calmecac, que também ensinava dança, recitação e outras formas de comunicação essenciais com a interação social. A educação tinha como foco basicamente essas técnicas do corpo para assegurar a doutrinação e a continuidade. Aí eu vou me permitir aqui, de perdão você, eu vou me permitir aqui falar que nem Hélio Eticica quando ouviu o Carlos Vergara contar como é que ele foi que ele fotografou o Cacique de Ramos e ele contando as histórias, narrando como que ele fotografou, o que que acontecia no Cacique de Ramos e o Hélio entusiasmadíssimo falava, puta que pariu, que maravilha, puta que pariu, é isso, isso é uma maravilha. Pense só, o que que é uma calmecac? Nós não precisaríamos talvez só ficar de olho na Bauhaus porque se a gente prestasse atenção na calmecac aqui do lado do México talvez a gente percebesse que nós já tínhamos a psicanálise como dizia Oswaldo de Andrade. O que mudou com a conquista não foi que a escrita deslocou a prática incorporada, precisamos apenas nos lembrar que os jesuítas trouxeram suas próprias práticas incorporadas e é claro que também o colonizador tinha suas práticas corporais. Ele não era uma coisa completamente não eram pessoas que chegavam como robôs e que só falavam e só pensavam. Mas o grau de legitimação da escrita que foi deslocado em relação a outros sistemas epistêmicos dos milionários foi o grau de legitimação. A fratura, ela diz, a meu ver, não é entre palavra escrita e falada, mas entre o arquivo de materiais supostamente duradouros, isto é, textos, documentos, edifícios, ossos e o repertório. Repito, a fratura não é entre palavra escrita e falada, mas entre o arquivo e o repertório visto como efêmero de práticas, conhecimentos incorporados, isto é, a língua falada, dança, esportes, rituais. Então, operou-se uma fratura em que o repertório que essas pessoas traziam no corpo passou a não valer absolutamente nada. E isso a gente pode examinar, se vocês fizerem um exame de consciência do quanto vocês já olharam para qualquer manifestação popular, qualquer uma, mas qualquer uma mesmo, e sempre nesse olhar estava um pouco da sua pena, do seu lamentar, do seu DNA branco europeu dentro do seu olhar que fazia com que você olhasse para aqui e dizia assim, sempre tinha aquela palavra assim, piscando lá no fundo, primitivo, primitivo, descomectado, desconjuntado, etc. não há legitimidade para esta manifestação que é do repertório daquilo que existia antes do colonizador. Isto foi destruído. E quando os escravizados vieram, também como escravizados, isso já era a forma pela qual você poderia destruir qualquer proveniência de repertório do corpo. Estas coisas do repertório sobreviveram ao arquivo porque elas, estas coisas tinham uma força muito maior do que se supunha existir. E essas coisas trouxeram isso. Aquilo que Eduardo Vieira de Castro fala, aí ele diz assim, isso é o pensamento selvagem do Lévi-Strauss. Ele insiste em dizer que Lévi-Strauss não pensou isso de uma forma ocidentalizante, não. ele descobriu mesmo essa dimensão. Então, quando se fala do selvagem, selvagem, este selvagem do Lévi-Strauss é um elogio, não é um desdém. Mas a gente, até hoje, inclusive, quando a gente expressa, e muitas vezes a gente acaba expressando mesmo o nosso preconceito de classe contra as pessoas pobres e tal, a gente fala da selvageria, eu tenho uma experiência pessoal disso aqui. A gente assiste da nossa sacada do sobrado da velha Bahia, no lugar que nos é dado estar, que é o lugar do senhorzinho, do homem branco, a gente assiste daqui a festa da ajuda. Vocês não sabem o que é a festa da ajuda. A festa da ajuda que acontece aqui são cinco dias do carnaval de cachoeira, porque aqui não tem carnaval. Mas quando chega novembro, na festa da ajuda, tem a coisa mais destemperada que vocês possam imaginar. São centenas de pessoas com uma charanga tocando muito bem na frente, puxando essas centenas de pessoas e essas centenas de pessoas se socando, se pulando, se pulando, se socando. E se alguém disser assim, ah, mas é só o homem que está ali. Sim, predominante, mas tem muita mulher também e todo mundo jovem, velho, tem gente velha e fica lá todo mundo se socando naquilo ali e aquilo ali é uma dimensão de curtição da coisa que a gente não consegue alcançar. E que aí a primeira imagem que vem para a nossa cabeça treinada no preconceito do colonizador é a arte, isso é uma selvageria. Aquilo é uma experiência re... é um comportamento re... não restaurado, um comportamento reiterado. E é bem isso mesmo, é um comportamento reiterado, porque todos os anos o povo de Cachoeira reitera esse comportamento. Isso é vital para a própria vida da cidade. O fato de a memória arquival consegue separar a fonte do conhecimento do conhecedor, que é disso também que se trata, o arquivo e o repertório, a fonte do conhecimento e o conhecedor, no tempo, no espaço, leva a comentários como feito por Sertor de que essa memória arquival é expansionista e imunizada contra a alteridade. O que muda ao longo do tempo é o valor, a relevância ou o significado do arquivo, como os itens que ele contém são interpretados ou mesmo incorporados. Os ossos podem continuar os mesmos, embora a sua história possa mudar dependendo do paleontólogo ou antropólogo forense que os examina. Antígona pode ser encenada de maneiras múltiplas enquanto o texto imutável segura um significado estável. Textos escritos permitem que pesquisadores descubram tradições literárias, fontes e influências. Na medida em que se constitui de materiais que parecem durar, o arquivo excede o que acontece ao vivo. É aquilo que Dessertari chamou de a morte ao vivo, usando uma ideia que vinha do Edgar Allan Poe. O signo é a morte ao vivo. Então, quando você transforma em texto, você, de alguma maneira, aquilo que ela falou no início, esse texto ganha um mundo. Ela está fazendo isso aqui também. Tem essa característica. Eu não conheço Merleau-Ponty, Mário, para falar sobre isso, mas, se você está dizendo, eu confio plenamente. Precisaria estudar mais isso. Então, o que torna um objeto arquival é o processo pelo qual é selecionado para análise, segundo ela. O que é um objeto arquival? É aquele que é selecionado para análise. O processo pelo qual não é aquele que é selecionado, desculpe, é o processo pelo qual é selecionado para análise. Outro mito é que o arquivo resiste à mudança, à corruptibilidade, à manipulação política. Coisas individuais, livros, amostras de DNA, documentos de identidade com fotos podem aparecer misteriosamente no arquivo ou então desaparecer dele. Então, o arquivo não é garantia de nada também, mas há uma mística em torno do arquivo. Ela está falando das místicas em torno do arquivo. O repertório, por outro lado, o que ela está chamando de repertório, que é incorporado, ensina a memória incorporada, performances, gestos, oralidade, movimento, dança, canto. Lembra quando eu falei da distinção lá no primeiro bloco do Chomsky entre skill, competência e performance, desempenho? Acho que tem um pouco a ver com isso aqui. Embora o repertório também talvez seja parte do skill. O repertório, então, performance, gesto, oralidade, movimento, dança, canto, em suma todos aqueles atos geralmente vistos como conhecimento efêmero, não reproduzível. O repertório etimologicamente uma tesouraria, um inventário, isso quer dizer repertório etimologicamente, também permite a agência individual, referindo-se também aquele que encontra, o descobridor. O repertório requer presença. Tem que estar lá, sendo parte da transmissão. Em oposição aos objetos no arquivo supostamente estáveis, as ações do repertório não permanecem as mesmas. O repertório, ao mesmo tempo, guarda e transforma coreografias de sentido. Aqui, eu estou usando o repertório, daqui a pouco eu vou terminar essa live e esse aqui vai virar arquivo. pode-se perder, inclusive. Então, essa ideia do arquivo e do repertório dela é porreta, porque inclusive serve também para essas outras circunstâncias. Vou alugar vocês só mais um pouquinho para falar só mais uma coisa, que ela fala aqui, a performance ao vivo nunca pode ser captada ou transmitida por meio do arquivo. Um vídeo de uma performance não é uma performance. Atenção, quando vocês assistirem um vídeo dessa performance, embora frequentemente acabe por substituir a performance como uma coisa em si, o vídeo é parte do arquivo, o que representa é parte do repertório. A memória incorporada está ao vivo e excede a capacidade do arquivo de captá-la. Porém, isso não significa que a performance como comportamento ritualizado, formalizado ou reiterativo desapareça. As performances também replicam a si mesmas por meio de suas próprias estruturas e códigos. O arquivo é mediado. Replicam, inclusive, porque ao ver isso aqui, outras pessoas podem, como eu fiz, ter vontade de fazer isso também. E aí replicam isso. E é assim que a performance vai adiante. Quando eu comecei a falar lá no História e Teoria das Artes ao vivo, que eu falei que eu gostava de disco ao vivo e que eu gostava de ver a banda ao vivo, como é que você resolve entrar numa banda de rock porque você viu alguém fazendo? Esse é o papel do repertório. O repertório é o fornecedor desta perenidade que é própria dele e que pode ser capturada sob a forma de arquivo. Mas não é o arquivo que vai dar esse tesão na criação. O arquivo e o repertório têm sempre sido fontes importantes de informação, sendo que cada um excede as limitações do outro em sociedades letradas e semiletradas. Bom, aqui a gente já chegou aos 35 minutos e 46, já estou excedendo o tempo desse terceiro bloco. Então, fica por aqui hoje. No nosso próximo encontro, deixa eu pegar aqui a minha programação, no nosso próximo encontro, a gente vai para, a gente falou aqui então dessa questão, falamos em parte, porque o livro inteiro é sobre essa questão da performance e da memória cultural na América do Sul, nas Américas, então isso seria muito mais longo do que eu poderia falar aqui. Mas, deixa eu ver aqui o estudo da performance, lembrando mais uma vez que eu estou aqui consultando documentos que são do curso que eu dou lá, na História de Criança, Teoria Gozás, lá na UFRB, mas que aqui estão servindo apenas como um roteiro geral das discussões. Agora, a gente vai, na semana que vem, na sexta que vem, eu vou retornar um pouquinho atrás do que ela tinha falado aqui, do que ela falou aqui, porque a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre essa ideia do leque da rede do Checkmer e vamos falar de uma entrevista que está nesse livro que eu já mostrei para vocês aqui, esse livro aqui, a entrevista com o Richard Checkmer, essa entrevista muito interessante que o Zeca fez alguns anos atrás aqui, e nessa entrevista ele conta algumas histórias relativas à formulação dos estudos da performance. Ou seja, o projeto aqui é, na verdade, tentar fazer a gente entender o sentido de se estudar performance, de haver esse campo indisciplinar que é do estudo da performance. Se vocês quiserem também uma outra abordagem disso, dessa questão da performance na América Latina, eu também posso sugerir um texto meu que está na revista A.S., que é a revista que está na internet também, revista A.S., que é a revista do programa de pós-graduação em arte da ECA, revista A.S., agora eu não lembro qual é o número, né? Mas lá na revista A.S. tem um texto meu, um número lá, vocês vão ter que procurar, que foi um número relativamente recente, acho que saiu em 2018, em que o editor na ocasião da revista, Mário Ramiro, me pediu um texto sobre a performance latino-americana. E aí eu escrevi um texto bem menos corajoso do que o da Diana Taylor, aqui, que é uma mulher e latino-americana. E o que eu fiz foi, na verdade, uma leitura, acho até hoje meio reticente, Eu detinha poucas informações sobre isso, eu falei isso desde logo para o editor, disse, olha, eu não domino esse assunto muito bem, tal, mas vou tentar fazer alguma coisa e aí fiz um texto que eu considero interessante, justamente por essa confessada falha minha, de ignorância, que desde então, a partir desse texto, justamente eu estou tentando corrigir essa falha e tentando pensar quais são as formas pelas quais nós podemos constituir o entendimento da performance e como a performance pode ter, e por isso me desbundou tanto o livro da Diana Taylor, ele nos apresenta caminhos pelos quais a gente pode pensar a importância da performance para nós nas Américas e particularmente na América do Sul e na América Latina. Isso é algo que eu acho que é importante para a gente construir uma outra história da performance, a nossa história da performance, que a gente tem, o Marion que está aqui trabalhando nesse sentido, tem várias pessoas trabalhando para construírem outras narrativas, uma narrativa que inclusive tem essa questão da não separação entre o arquivo e o repertório. Então é isso, meus caros, minhas caras, muito obrigado por estarem aqui comigo até agora, me despeço até semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, aqui, às quatro horas em estudo da performance, a uma da tarde em oficina de sonho e movimento e na quarta-feira, na próxima quarta-feira, uma da tarde também no História e Teoria das Artes ao vivo, quando a gente vai lá, a gente está voltando, a gente estava lá no viveiro de Castro e a gente vai começar a entrar no terreno da antropofagia oswaldiana. Então eu já disse lá que essas, aliás, isso que eu estou falando na História e Teoria das Artes ao vivo, conversa muito com isso que está, com o que eu estou falando aqui de estudo da performance, então quem tiver interesse nesse assunto, me assista na quarta-feira também, porque eu vou, eu estou fazendo lá o que eu acho que é o gesto mais ousado, que é de pensar essa questão descolonizante nossa a partir também de uma atitude favorável ao pensamento antropofágico. Enfim, isso já é assunto para lá, então a gente se encontra lá na quarta-feira ou então na sexta-feira aqui. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Tchau.